E o que é melhor? Você compra tênis barato, tá? Você vai comprar tênis muito barato pra você poder revender e ter uma margem de lucro inacreditável. Só pra você ter uma ideia, você compra, pessoal, tênis a partir de R$30,00 no atacado. Tá legal? Nova Serrana, Minas Gerais, sem dúvida alguma, é a cidade dos tênis barato. Bom, pessoal, aposto que você, você alguma vez na vida já deve ter ouvido falar dessa preciosa cidade, Nova Serrana, que fica situada em Minas Gerais. Então hoje eu quero fazer um vídeo bem voltado a ela, bem explicativo, e falar pra você que deseja conhecer Nova Serrana um dia, o que você vai encontrar lá. E também dizer pra vocês tudo que há de melhor em Nova Serrana, no ramo de calçados, pra você poder, quem sabe, entrar nesse ramo, investir com consciência, confiança, que você vai se dar muito bem. Tá legal? Se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente seu like, seja muito bem-vindo a todos vocês que estão chegando agora no canal. Compartilhe com seus amigos, seus sócios, seus vizinhos. Vamos divulgar esse conteúdo pra que muitas pessoas possam saber a real verdade da fonte dos tênis. Aonde que você vai comprar tênis barato pra vender e ter uma ótima margem de lucro, tá certo? Se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo. Olá! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Japa e esse é o canal Em Busca do Melhor Preço. É um canal de empreendedorismo onde nós temos a missão de ensinar vocês a ganhar dinheiro da forma certa e a descobrir os melhores fornecedores, porque eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e também sou aí amigo dos fornecedores. Tá certo, meus amigos? Então, com muito prazer, com muita satisfação, eu quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje, pessoal, porque eu viajo pelo Brasil inteiro em busca de fornecedores. E hoje eu quero conversar, quero mostrar pra vocês que talvez nem sabia que pra se comprar tênis direto da fonte com o melhor preço pra você revender é direto da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Porque muitas pessoas acham até que é no Brás São Paulo. E eu até concordo, porque no Brás você vai conseguir sim comprar tênis num preço muito bom pra revender, mas eu sinto lhe informar que no Brás só distribui, tá legal? Lá no Brás não se fabrica tênis. Então a cidade que fabrica, aonde que é a fonte, aonde que você pode ir com a sua família, pode ir com o seu sócio, pode ir, quem sabe, descobrir os fornecedores de todos os tipos de calçados, é Nova Serrana, Minas Gerais, meus amigos. Nova Serrana é uma cidade que fica aí em torno de 90 quilômetros da grande capital, Belo Horizonte de Minas Gerais, tá certo? E é justamente em Nova Serrana que é a capital do calçado esportivo. Então lá você vai encontrar todo tipo de calçado que você imaginar para o seu negócio, tá certo? Lá é uma cidade que ela hoje em dia tá acima de 100 mil habitantes, é uma cidade que cresce todos os dias, todas as semanas, a olhos nu. Você chegando, você percebe que todo dia ela tá expandindo, tá crescendo, e lá são confeccionados mais de um milhão de calçados por dia, de vários segmentos. Todo mundo que deseja trabalhar com calçados infantis, chinelos, sandálias, rasteirinhas, tênis em geral, das mais variadas marcas e modelos, é Nova Serrana, que é a capital nacional do calçado esportivo. Tá certo o quê? Existem cidades pelo Brasil, no qual tem Franca, Jaú, Birigui, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no qual a gente ainda vai fazer vídeos me explicando melhor para vocês. Nova Serrana, com certeza, é a cidade queridinha do Brasil, aonde que você vai comprar tênis para estar revendendo, tá certo, meus amigos? Então vamos lá. Nova Serrana, muitas pessoas acham, é somente fábricas, tá? Mas você que um dia deseja conhecer a cidade, você pode ir com tranquilidade, porque lá tem um centro aonde você vai conseguir comprar tênis no atacado, desde 6, 8, 10 unidades, até a quantidade que você quiser. Porque lá vai existir grandes distribuidores que têm várias conexões com diversas fábricas de todos os modelos possíveis, e que eles têm o melhor preço no atacado para você poder comprar e revender. E lembrando que todos esses fornecedores têm várias parcerias com transportadores e correios, então eles entregam para o Brasil inteiro. Você de norte a sul do Brasil que está me assistindo agora, você pode ter certeza que na sua cidade, sim, existe tênis da cidade de Nova Serrana, e você pode ir até a loja mais próxima, que com certeza você vai ver alguns modelos e você vai ter a noção da qualidade que está imposta. Esse ramo de calçado, pessoal, é um ramo que eu tenho ajudado muitas pessoas de vários lugares do Brasil a entrar no negócio, a comprar com fornecedores certo, comprarem no melhor preço e até mesmo a estar ganhando uma ótima margem de lucro. Nós temos muito orgulho disso. Você pode assistir os primeiros vídeos do canal até os últimos. Nós temos várias parcerias com diversos fornecedores de todos os ramos e todos os segmentos. O nosso canal está crescendo, o nosso trabalho está expandindo. Isso faz com que a gente, para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis a entrar no negócio, a gente está tendo que viajar pelo Brasil para estar descobrindo aí vários tipos de fornecedores de segmentos diferentes, tá? Para que você possa ter acesso e comprar com confiança e com segurança dos fornecedores certo. Então você vê que a gente tem viagens aí para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até mesmo Pernambuco, que é um polo nacional aí da moda vestuária. Então pode clicar aqui nos links aqui abaixo para você conhecer as listas de fornecedores de vários estados e cidades do Brasil que tem fabricantes, distribuidores e vários fornecedores aí que enviam. Então se você não pode ir até Nova Serrana, Nova Serrana vai até você porque nós temos a lista de fornecedores somente com fabricantes, distribuidores, fornecedores corretos, honestos, que enviam mercadoria para qualquer lugar do Brasil. Então você, sentado no seu sofá, você pode fazer compra pelo WhatsApp e a mercadoria chegar no seu portão, sem aquele problema de ficar pegando estrada, correndo risco aí de ser assaltado, acidente, perder tempo, pagar pedágio, hotel e tudo mais. Deixe que isso é o trabalho do japa, tá certo? É eu que corro esses riscos todos pelo Brasil aí, que só Deus que sabe da minha luta e que me protege a cada viagem e também me apresenta vários fornecedores de confiança no qual tenho orgulho de bater no peito e falar que são fornecedores de confiança. Porque para a gente cadastrar os fornecedores e ter os fornecedores do nosso lado, nós temos aí uma série de critérios que a gente analisa para a gente poder fazer a parceria com o fornecedor. Então quando o fornecedor tem pronta entrega, ele envia para o Brasil inteiro, ele tem mercadoria, ele tem 3, 4, 5 anos de mercado e ele tem logística para poder entregar mercadoria para qualquer lugar, aí sim ele se torna um parceiro aqui do canal e com certeza você de qualquer lugar do Brasil que desejar ter acesso a esses fornecedores, pode clicar nos links aqui abaixo para vocês conhecerem o Guia dos Fornecedores Exclusivos, que é a lista mais confiável do Brasil, tá legal? Um único canal que viaja, que vai na fonte, que vai descobrir os fornecedores na cidade, no estado que eles são, é com toda certeza o Em Busca do Melhor Preço, porque afinal de contas nós sempre estamos em busca do melhor preço. Então meus queridos, com toda certeza você pode ir sim à cidade de Nova Serrana, entre em contato com a gente para você também ter acesso aos fornecedores de lá, sem precisar gastar para ir lá, mas é justamente lá que é a cidade que se fabrica calçados e que vendem em grande escala. Até mesmo você que possa estar me assistindo agora, que tem uma, duas, três ou quem sabe uma rede de loja e deseja comprar em grande escala para você ser bem atendido, entre em contato com a nossa assessoria. E temos aí centenas de contatos de fornecedores de confiança e assessores aí que possam até mesmo criar um modelo de calçado para você lançar sua marca, tá certo? Então pessoal, desde você que quer comprar seis pares para começar, oito, dez, doze, ou quem sabe você que tem rede de loja e já compra em grande escala, Nova Serrana está de braços abertos para te atender e você vai conseguir todos os modelos, tênis infantil com luzinha, rasteirinha, tênis infantil com super-herói, sandália, sapatênis, tênis em geral, tênis cano longo, cano curto, tênis da década de oitenta, sapatos aí em geral, com toda certeza, Nova Serrana é o coração do Brasil. Eu até gostaria de ficar aqui com vocês o resto do dia falando sobre Nova Serrana, porque é uma cidade do meu coração, onde eu tenho muitos amigos e muitos negócios lá, que é um ramo muito bacana, a satisfação dos seus clientes é garantida, e o que é melhor? Você compra tênis barato, tá? Você vai comprar tênis muito barato para você poder revender e ter uma margem de lucro inacreditável. Só para você ter uma ideia, em Nova Serrana você compra tênis na média de preço, vamos colocar aí um pelo outro, vamos fazer só uma pincelada para você ter noção de preços, você compra, pessoal, tênis a partir de R$30,00 no atacado, tá legal? Mas eu garanto isso que eu estou falando, porque nós temos fornecedores do nosso lado que tem vários tipos de modelos da melhor qualidade com esse tipo de preço, tá certo? Mas só que vai ter preços de acordo com o modelo, tá legal? Obviamente vai ter tênis de R$35,00, de R$40,00, de R$50,00, de R$55,00, de R$60,00 no atacado, para você revender e ter uma margem de lucro de até 400%. É isso mesmo, pessoal, você comprar tênis e ter 400%, 300%, 200% de lucro é uma coisa muito boa. São poucos os ramos que te dão aí uma margem de lucro tão saudável quanto você trabalhar no ramo de calçados, tá legal? E se você deseja trabalhar com chinelos, chinelos você vai encontrar com preços a partir de R$5,00. Muito bem, você vai encontrar vários tipos de chinelos a partir de R$5,00, de R$6,00, R$6,50, R$7,00, R$8,00. Então a gente passa mais ou menos a estimativa, porque tudo depende do seu poder de compra. Porque se você quer entrar no negócio e deseja comprar 10 peças, 12, 15, 20, você vai estar pagando em média esse preço. Mas se você já é um comprador em potencial e você deseja comprar aí sem pares, 200 pares, 300, 400 pares, quem sabe, aí você vai conseguir um preço muito melhor do que esse que eu estou indicando aqui. Tá certo, pessoal? Então você que já está no ramo, você entende do que eu estou falando e você que deseja entrar ou deseja saber mais, entre em contato aqui com a nossa assessoria que estamos aí de braços abertos para poder explicar e poder colocar você somente com os fornecedores certos. Tá legal, meus amigos? Então, muito obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Eu desejo a todos vocês aí muitas felicidades, prosperidade e bora ganhar dinheiro no ramo de calçados, porque empreender é uma arte. Ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.